Todo mundo sabe que a maioria dos episódios-chave da fase clássica, a Dona Florinha bate muito em seu maduro e dá algumas surras terríveis, mas tem alguns episódios que talvez você não perceberam que nem sempre ele levava um tapa. Quer ver comigo? Olá, eu sou o Lucas Ferreira, Roda Intrú. Chaves, Feliz Ano Novo, Presente de Natal 1976. A turma da Vila celebra o Natal e a chegada do Ano Novo. Mais um episódio clássico aqui. Era uma vez um gato, 1975, parte 1, parte 2. Depois de ter atropelado o gato do Kiko, Chaves é submetido a um julgamento na casa de Dona Florinda com o professor Girafaz como juiz para decidir se o seu menino é culpado ou não. Um astro cai na vila, parte 1, parte 2, 1979. Hector Bonilla, o famoso galã de novela, chega à vila para pedir, pois um dos pneus do carro está furado. Ninguém acredita vê-lo em pessoa. Todos estão boquiabertos. Número 4, o dia de São Valentim, 1979. Dona Florinda resolve comemorar o dia do amor e da amizade em sua casa. Chama todos os vinhos para participar, inclusive o Chaves. Mais outro episódio aqui, galerinha. Agora um episódio ex-inédito. 5, o dia do amor e da amizade, 1977. A vizinhança se reúne na casa do seu madrugada para celebrar o dia da amizade e do amor. O amor. E por último, o número 6, o ano novo de Chaves, 1973. Repis, 1974. Seu madrugada se sente envergonhado por não ter dinheiro e poder fazer uma ceia para o pessoal da vila. Por isso, Dona Clotilde dá a seguinte ideia. Ela descede a casa, os demais entram com a comida. Pessoal, esses foram os episódios que ele não levou tapas. Pelo que eu sei e reparei direito, né? Se tiver errado, vocês me corrijam nos comentários. Repararam que uma boa parte desses episódios que eu lembro é mais um dia especial de amizade, São Valentim, Natal, Ano Novo, etc. Então esse é o seu vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe para todos os amigos, deixe o like, comente o que você achou e veja todos os vídeos recentes. Fui até mais, até mais. Falou, amigo.